Quando eu falei que eu tava em outra cidade trabalhando muito, você não acreditou não? Você não botou fé? Lelê, eu tinha que te falar um negócio mesmo, porque agora eu lembrei. Ah, o quê? Então, tipo, eu conversei com o Levi, lembra aquele lá que tava ali na... Lá vem, gente. Aquele dia ali na... Levi. No resort ali, que ele conversou contigo, pá. Que você se escondeu no carro, eu lembro. É, então. Eu perguntei pra ele, tipo, o que ele achava, né? Porque ele que meio que uniu a gente. Aí, tipo, assim, ele falou, ah, Ninja, eu já passei por isso e eu propus web namoro pra essa pessoa, entendeu? Tipo, como você tá viajando em outras cidades... Eu vou ficar calada. O que você acha da gente tentar esse web namoro? Gente. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Não pode falar. Você pediu um conselho pro Levi, você vai seguir o conselho do Levi? Não, eu só tô soltando essa informação pra você, né? Porque a gente, tipo, tá junto aí, pá, mas... O que você acha? Seria uma boa, né? Pra gente não... Não ter que... Botar um ponto final, né? Nesse estudo. Não, namoro. Vocês vão terminar? Oxi. Oxi, por que terminar? Falou que ele falou que vai botar um ponto final? Não, falou que pra gente não botar um ponto final. Ah, sim. Ô, de quem é esse carro, Ninja? É meu. Deixa eu buscar ele. Demorou. Ué, gente. Eu não entendi esse pessoalzinho. Eu não entendi agora. Ah, acho que ele vai arrumar pra gente. É meu capanga. Ô, mas ô, Lele, voltando ao assunto, tá ligado? Web namoro. É. O que você acha disso? Você acha que o Web namoro dá certo? Não, eu não tô falando que dá certo ou dá errado, ô, Lele. O problema é que você vai estar, tipo, você vai estar em outra cidade, certo? Enquanto eu estiver aqui nessa cidade, você lá na outra, a gente tá Web namorando, pô. Aí quando você vir pra cá, pra cidade, a gente tá aqui, entendeu? Entendi. Entendi. Mas você sabe fazer GF? Como assim, GF? Eu não sei o que é isso. Sou Virgi. Pô, como tu quer o... Você não conversou sobre Skulliver, não? Não, mano. Ah, não, então não vai dar certo. Você não sabe nem o que é isso? Eu posso deixar, eu posso guardar pra perguntar pra ele, então. Não. Ou você quer me explicar o que é? Não, eu não vou explicar, não. É, mas assim, eu acho que a gente não precisa chegar ao ponto de Web... Vai ser um Web namoro. Vai ser um Web namoro, entendeu? Não. Vocês levaram pra fora o namoro? Que levar pra fora? Tá maluco? A gente tá falando quando a gente vai longe, né? Que a gente vai Web namorar. Não, peraí. A gente não precisa mais, sabe? Entrar nessa situação de Web namorar. Que agora eu desisti da outra cidade. Como assim? Desisti das minhas responsabilidades lá. Vai ficar pra sempre aqui? Ué, não deveria, não? Eu não sei. Acho que... Cada um sabe, né? Nossa, eu tô te dando uma notícia uma hora que você reage assim. Não, calma, Lelê. Você entendeu errado. É claro que eu vou ficar feliz por você, entendeu? Mas eu ficaria mais feliz também de todos os jeitos. De como você se sentisse feliz, entendeu? Porque ao seu lado, Lelê, não importa de onde você esteja. Se você esteja aqui em outros lugares, eu vou estar feliz com você, entendeu? É porque você longe é mais fácil ele trair. Ah, é isso? É, 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 Lelê. Exatamente isso, pô. Você tava viajando aí e eu tava te traindo com o meio mundo. Não tava falando de você, né? Que você foi na mecânica lá. Até o mecânico falou, né? Que eu tava falando de você, né? Lelê. Só pra você ver o nível que isso aqui tá, pô. É, pra saber isso que eu tava falando. Você vai acreditar nesse louco aqui. Caraca, mas você tá grosso hoje, né? Você não viu nada. Achou outro. Não, hoje ele tá... Como é que é? Você vai ficar causando aqui? Nunca mais eu vou mandar, vou falar que eu tô em date não pra vocês, mano. Vocês só vêm pra causar no meu date. Gente. Só vêm pra causar no meu date, mano. Mano. Só o Urubu, só o Urubu. Vocês é outro do Urubu. Só porque vocês não namoram. Eu amo a minha esposa. Ô, Lelê, sabe o que aconteceu hoje lá com a minha família? Hum. Meu, um cara que namora fez uma tag de casal. Ele deixou a namorada dele maquiar ele, sabia? É o Dedé ali, ó. É o Dedé. Deixou maquiar? É, a namorada dele pegou a maquiagem, colocou blush no olho dele, colocou... Blush no olho ou sombra? Gloss. Gloss sombra, colocou gloss na boca dele. Entendeu? Passou lip tint. Ah, é. Ele tava todo piriguete. É uma ideia legal, né? Você lembra quando você falou que gosta de maquiar também? Isso aí, amor, só pra atrapalhar. Não, não. Ela queria testar a maquiagem da vigília, entendeu? Não, tá certo, tem que testar. Entendeu? É, entendeu? Aí, ó. Pra testar. Mas, ô, Lelê, não vai testar as coisas de mim, não, entendeu? Porque eu sou malandro. Eu sou vagabundo, não. Eu sou malandro. Eu sou de prédio, né? Eu sou de prédio. Fechou? Se tentar, mano, fazer alguma maquiagem de migo, não vai ser balegar pro seu lado, sabe? Porque eu sou o cara mais rústico. É rústico? Você tem certeza? Aham. Tá bom, tá bom. A gente testa. Testa lá aqui. Aude e prédio, gente, né? Aude e prédio. Que apagado de raúl e de natal com essas roupinhas de Playboy. Viu, fechou? Só uma bagzinha. Não, tá bom. Eu acredito que você é muito rústico. Esses caras aqui tão me desconcentrando muito, sabe? Esses caras aqui tão me desconcentrando muito, velho. Olha lá. Miqués aqui dentro. Não desliga o carro. Fica esse barulho de carro aqui na minha orelha. Tá foda, Miqués. E aí, mano? Vou tocar aqui. Valeu, galera. Olha lá. Tá vendo? Ele vai todo... Ele vai trocar tiro. Tá falando com quem, Lele? Tá falando com quem? Quem é esses contatos aqui que eu tô olhando aqui? Que contatos? Eu tenho o número... Essa pessoa aqui, Lele. Que contatos? Eu só tenho o número salvo da minha mãe, do meu pai e quem mais? Da minha... Da minha o quê? Da minha o quê? Eu ia falar da minha irmã, só que eu não tenho o número dela. Quem que é tua irmã? Eu tenho minha irmã agora. Ah, é, né? Você conhece a Luna da polícia? Não. Ela tem cabelinho branco, pá. Ela é minha irmã mais nova agora. Inclusive, ontem eu tropei também no hospital. Ela me falou que você encontrou ela, pá. Ah, então eu falei. O que vocês conversaram que eu não lembro? Foi ela de Baidão. Ela falou que tava meio sumida. Eu falei que tava meio sumida. Eu falei que eu... É, que eu ia te encontrar, mas acabou que não deu tempo, né? Ontem. Mas aí foi mais isso mesmo. Uns papos mais, assim, pra cima, ô Lele. Papo mais leve, sabe? Perdi. Papo mais leve. Ela te tratou bem, né, pá? Ela gosta de você, sabia? É, eu também gosto muito dela. Já estressei um pouco a tua mãe, sabe? Mas ela é muito legal. Não, mas ela gosta bastante de você. Bom, gratidão, velho. Eu também gosto muito dela. Ela acha a Barbie fera. Sim, sim. Mas ela não manda muito bem, não, na motoca. Sim, sim. Mas ela não manda muito bem, não, na motoca. Anda, sim. Ah, sei lá. De motoca ela é boa, tá? Sei lá. Um dia ela falou que ela ficou tão brava que queria me dar um tiro no meio da fuga. Mas e, Lele? Voltando ao assunto que a gente não deveria ter saído. Então como é que a gente vai proceder? Fazer o procedimento nisso tudo? Então, eu acho que a gente não precisa o Web namorar mais, sabe? Então a gente vai... Vini, olha o anúncio. Nessas áreas, sacanagem. Caraca. É a trilha Sonari, você não disse se você gosta de Fórmula 1? Tá foda, mano. Pera aí, velho. Hoje não vai dar pra eu ir aí.